Ramacho Ramacho Tô ouvindo? Estou Tem Ramacho? Tem Tinha uma rede pra não jogar? Nem 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 Vamos Tem Tem um mole, Marcos Não Me mataram no alto Ela ou ele Não sei Que o nome é Mulher O nome é onde? Sua mãe no original? É Vou baixar a mãe no original Tem como É certo, tem como É pra baixar, mas se eu tiver conta Foi meu peço isso que eu falei Fala seu nick É Tá no meu nome aí Esse cara Patrick? Não O que tá entre parênteses Dark Sidepth Adenoid Desgraça Tem que Faz Mas vai cá A fia da Mãe Vai Caralho Naquela curva Vou dar meu pau e eles vão conseguir fazer essa porra Aftar, dá um dislike aqui. Hum, quando eu tava jogando, eu tava dando um dislike cabuloso. Ai, meu Deus. O guia feio é essa que entrou agora. Assim não dá, rapaz. Nossa, a mulher tá com os peitos aí com o negócio todo arregaçado. Ah, caralho. Sai de mim. Capeta. Ah, a Bia mesmo. Nossa, que desgraça, velho. Parcou do capeta. Você tá no do lobby? Aham, tá esperando na sala louva. Ixi. Porque na minha sala tem duas pessoas só. Filha da p... Precisava de kill. Quake. Não, a Bia não me mata, não. Não me mata. Morreu por ela. Eu matei ela, ela nem percebeu uma vez, de double kill. Tinha um cara que nasceu no mesmo lugar, eu tava perto, double kill, e ela tava no meio. Quer um balão agora? Eu? Vai tomar nuca. Não. Olha, se esse cara conseguir é caô. Ou mulher. Ah, tchau. Não, que eu... Já tá fazendo um parkour aqui. Ah, pera. Puta. Que desgraçada. Ah, que noob. Vem a sua atalha. Ó, eu fico pulando pra até atrapalhar. Ah, vai se foder. Que desgraça. Ela não conseguiu fazer esse parkour, não. Pior que eu sou bom no parkour. Se pula é o capeta pra fazer, não dá não. Você mora onde? Na minha casa. É sério. Para de ser troca. Vai, não sou nada, não moro da rua. Que estado? Ah, solteiro. Estado... Estado brasileiro. Estado brasileiro. Estado geográfico, vamos dizer assim. Ah, não. Eu não sou solteiro, não. Eu sou comprometido com a Bia. Aí, fala logo, caralho. Ó, Quake 1. Se você quiser entrar, entra aí. Qual é o seu nick? É, Dark é alguma coisa. Entra aí, você vai saber. Quake 1. É sério, velho. Para de falar logo a porra. Entra no... É, Dark é o seu nick. Você mora em que estado brasileiro. Eu moro no estado de Araguacema. Estado, cidade. Ah, que desgraça. Você consegue chegar aí, velho. Que porra. Onde você tá, né? Qual é o seu nick? Eu sou esse daqui na sua frente pulante. Que tô atrás da Bia, que tá no shift. Você não consegue passar daqui, não? Não, desse pulo aqui, ó. O maldito do caralho. Como é que tu faz pra chegar aí? Você fica correndo... Ah, dele não... Araguacema fica longe, São Paulo, ó. Eu tô falando. Eu moro em Minas Gerais. Pronto, fico feliz. Mas eu tô falando aqui. Para um pouco longe de mim. O que que eu causo aqui? Porra, hacks. Eu tô falando aqui. Você vai passear umas três, quatro vezes. De hacker também? Não. Olha, eu não sei. Só que eu caí depois. eu sou o vip não um hack você pode ficar a pessoa da sala não pode se ela tiver cheia sei lá no site que você vai saber o bia se namora quer namorar comigo b é eu te xinguei no chat isso aqui não olha no chat do minecraft é uma série é o estilo que eu gosto que eu acho que eu não tô mentindo o estilo que eu gosto você é funkeiro né eu sou mais a perceber que você é funkeiro eu não porque eles são viados eu acho que você é um, demais não gosto do funk é meu deide ah 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 ahaha a desgraça nossa só uma ideia de pessoas na partida Obrigado.